E agora a caçada ao bugio É um bicho bravo É um bicho bravo demais Um bicho astuto Sobe igual uma onça O bugio é um animal predador E aqui o caçador O caçador e a sua arma Engatilhada, pronta para o ataque E o bugio continua subindo Espetacular É a sobrevivência do bugio É o instinto assassino do animal É o instinto assassino do animal E o seu predador O animal se defende E o predador Mira Um instinto Da natureza E o animal urra O animal já quase sem forças urra O animal varança a árvore Mas posso dizer Que o caçador É impiedoso E num simples toque Ele acaba com a vida do bugio E o bugio se debate E sai urrando E a cachorrada pula no bugio E o bugio se debate E para terminar com a vida Outro tiro E agora Espetacular Este bugio parece o M De mucho loco Correndo ao redor E cai E cai Está risado Acabou de morrer O caçador Finaliza Com as coronhadas Impiedosas E já no momento Castro bugio Para aproveitar Sua carne Este é o fim Do M de mucho loco E o caçador Com um sorriso no rosto Expressa sua alegria Em ter catado Sua presa Espetacular Incrível Agora crianças Não façam isso em casa Nós somos profissionais Nós temos totalmente O controle do bagulho Entende? Nós temos muito dominados Mas é 100% horizontal Da coisa Este é o M de mucho loco Apresentando para vocês O bugio O M Agradecimento de muitos fãs E nunca façam isso em casa Obrigado Acesse o site www.mucholoco.com.br